Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Nuvem de gafanhoto invade a Argentina e destrói lavoura. Insetos podem avançar para o Brasil nos próximos dias. Nesta edição, especialistas explicam riscos e curiosidades sobre o tema. Safras e mercado aponta alta de até R$ 5,00 para a rouba do boi em apenas um dia. Justiça impõe quarentena coletiva na capital de Mato Grosso, Cuiabá, no Brasil. Número de casos no interior supera os da capital. E você vai ver também que um grupo de 30 investidores internacionais solicitou uma reunião com embaixadores do Brasil para discutir políticas ambientais. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O aparecimento de uma nuvem de gafanhotos na Argentina é um dos principais assuntos em discussão hoje no agronegócio. Isso porque os insetos podem avançar e chegar ao Brasil nos próximos dias. A preocupação quanto aos danos que podem causar nas lavouras é grande. Na Argentina, há registro de uma lavoura de milho que ficou destruída. Segundo o comunicado do governo da Argentina, a nuvem de gafanhotos veio do Paraguai no fim da semana passada, entrando pelo norte do país, no município de Santa Fé. A peste cobriu troncos e folhas de árvores da região. Imagens do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar mostram uma lavoura de milho em General Manuel Belgrano sendo atacada pelos gafanhotos. O Senasa ainda afirmou que os insetos podem causar danos às culturas e aos pastos, mas não às pessoas. Em alerta sobre a praga, o governo argentino diz que se os insetos continuarem avançando, podem chegar a regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul nos próximos dias. O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, que fica lá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Luiz Platina Gomes, falou da preocupação com o avanço dos insetos. Nós atualmente aqui estamos saindo de uma seca muito grande e nos preocupa com uma influência negativa que haveria se chegasse até aqui essa nuvem. Isso aí a gente não tem tanta experiência, porque as últimas que aconteceram na nossa região foi no início do século, em 1920, 1930, que eram comuns em épocas de estiagem de acontecer nuvens com grandes prejuízos. Obrigada ao pessoal do Rio Grande do Sul por dividir conosco parte dessa preocupação. E agora a gente vai detalhar tudo o que a gente pode saber neste momento sobre o surto de gafanhotos e eventuais riscos para a produção brasileira. Para este bate-papo, nós convidamos o pesquisador da Embrapa, a Dinei Bueno, que já está conosco. Primeiramente, seja bem-vindo, Dinei. E por que ocorrem esses surtos de gafanhotos, como o que nós estamos vendo na Argentina? Obrigado. Os surtos de gafanhotos, eles ocorrem porque coincidem duas coisas importantes. Um clima favorável, mais quente e seco, com a falta de inimigos naturais que combatem naturalmente essa praga. E esses inimigos naturais vão desde aves, sapos, até os insetos benéficos como predadores e fungos entomopatogênicos também que causam doenças. Quando coincidem esses dois fatores, a praga tem condições favoráveis e acaba explodindo. Porque normalmente ela está já no ambiente, mas só quando esses dois fatores ocorrem que ela explode. E qual é o último registro de um surto de gafanhotos que a gente teve aqui no Brasil? Há três a quatro safras atrás, os surtos de gafanhotos ocorreram mais na região do norte do país, em lavouras de soja, no estado do Maranhão. Ano passado, esse surto ocorreu no Paraguai, mas não chegou a atingir as regiões brasileiras. Frequentemente ele tem ocorrido nessa região do Paraguai e eventualmente também na Argentina. E quais são os danos que a gente pode esperar? A gente está vendo imagens que são realmente impressionantes, uma grande quantidade desses insetos, uma nuvem de gafanhotos. Quando eles estão assim nessa comunidade, quais são os estragos que eles trazem, que eles geram? Quais são os danos esperados? O que eles consomem, Adinei? Eles consomem tudo que tiver verde na frente deles, então realmente qualquer vegetação verde eles acabam consumindo e por se moverem rapidamente e em grande quantidade, eles nem permitem uma resposta rápida do produtor. Então, os controles químicos, medidas de controle ali são geralmente muito difíceis de ser tomadas, porque muitas vezes o produtor nem tem tempo, ele é muito rápida e a movimentação desses insetos é bastante rápida. Por isso que a gente precisa pensar sempre a longo prazo em medidas que deixam o nosso sistema mais seguro contra esses surdos de praga. Agora, o que favorece que essa nuvem de gafanhotos que está lá na Argentina venha para o Brasil? E se isso acabar acontecendo, o que o produtor tem que fazer para manejar? Condições climáticas favoráveis. O clima a gente não consegue controlar. Então, por isso que é importante ter boas práticas agrícolas. Por quê? Porque a presença de inimigos naturais, a preservação desses fungos benéficos, desses insetos benéficos, e até dessas aves e outros animais que consomem essas pragas, a preservação desses insetos no ambiente, sim, depende de nós, usando de forma mais racional e mais tecnicamente correta os agrotóxicos, que são os agrotóxicos, tanto herbicidas, fungicidas e inseticidas, quando usados de forma errada, abusivamente, eles que são os principais causadores desses desequilíbrios nos agroecossistemas, que a gente vê com o surto dessas pragas. E esses desequilíbrios foram causados pela ausência dos controladores naturais dessas pragas. Isso associado sempre à condição favorável, de clima favorável. Mas, como eu repito o que eu já disse, clima a gente não controla, por isso que a adoção de táticas agrícolas, como o MIP, que é manejo integrado de pragas, MIP, que é manejo integrado de doenças, usando de forma racional esses agrotóxicos, é importante para um agroecossistema mais estável ao longo prazo. Agora, Ednei, essas situações que você cita como alternativas para manejo, eu posso entendê-las como uma prevenção para evitar que novos surtos de gafanhoto se tornem uma questão mais comum. O ponto é que o pessoal da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a exemplo do presidente do Sindicato Rural, Lá de Alegrete, que esteve conosco, o pessoal está preocupado, quer saber se as condições climáticas forem eventualmente favoráveis à entrada desse surto no Brasil, o que se faz, alguma ave, algum tipo de integração para tentar resolver o problema e minimizar os efeitos que você disse podem ser dramáticos, já que eles comem tudo que estiver pela frente, ou seja, pastagens, lavouras, aí a gente pode ter um prejuízo severo e definitivamente não é o que nós queremos. Exatamente. Exatamente. Isso realmente é uma praga de muito difícil controle. Alguns países adotaram a liberação de agos, até eles liberaram pastos selvagens para consumir essas nuvens de gafanhoto. Foram medidas adotadas, se não me engano, na Índia ou na África, mas a eficácia dessas medidas é bastante questionável e muito difícil de mensurar. Por isso, infelizmente, a melhor medida é aquela de prevenção, preservando os inimigos naturais, usando o que a gente chama de MIP-MIT. Está certo. Entretanto, existem alguns inseticidas, alguns produtos que podem ser aplicados, só que a eficácia é baixa e vai ser muito difícil evitar perdas no bolso do produtor se essa praga chegar com as lavouras no campo. Vamos, então, saber das condições meteorológicas para saber se o Brasil ficará longe desse risco, dessa nuvem de gafanhotos, desse surto da praga que pode trazer sérios prejuízos por onde passar. Obrigada, Dinei, obrigada, Embrapa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado. Volte sempre. O chefe da Divisão de Defesa Vegetal do Rio Grande do Sul, Ricardo Augusto Felicete, e os técnicos do Estado estão monitorando o deslocamento da nuvem de gafanhotos através de informações do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo argentino. Eles também acompanham as condições meteorológicas que podem influenciar na direção dos insetos. E vamos direto à previsão do tempo, porque a Priscila Paiva vai nos explicar se as condições meteorológicas devem manter esses insetos afastados das lavouras do Brasil. Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Excelente entrevista com a Dinei, que a gente estava ouvindo aqui, juntinhos. E realmente é importante a gente dizer que a gente fala nuvem de gafanhoto, que é uma forma figurativa da gente falar, na verdade é um enxame, e que as condições meteorológicas, elas realmente podem ser favoráveis. Mas o deslocamento desse enxame não depende exclusivamente das condições do tempo, porque os animais, os insetos, no caso, também vão em busca de alimentos. E o que a gente vai ver é que atualmente a gente tem uma condição mais favorável para esse deslocamento, vindo mais ao sul, já passou pela província também de Formosa, na Argentina. A tendência é ir para a província de Corrientes, que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas eu vou mostrar para vocês que as condições climáticas dos próximos dias se mostram desfavoráveis. Por quê? A gente tem, então, os gafanhotos que gostam principalmente de tempo seco e quente. E a gente está com uma onda de calor em boa parte aqui da América do Sul. A gente falou que o inverno começaria com temperatura acima do normal. Essa onda de calor que a gente está vendo, então, favorece, inclusive, os ventos soprando, então, do quadrante norte para o quadrante sul. Mas o que vai acontecer nos próximos dias? A gente tem esse deslocamento da nuvem de gafanhotos, o enxame de gafanhotos. Mas o que vai acontecer nos próximos dias? A gente tem a entrada de frente fria. Só nessas últimas 24 horas, a choveu 70 milímetros acumulados em algumas cidades do Rio Grande do Sul. É um volume que representa 60% da média climatológica de algumas cidades. Então, o primeiro fator, vai voltar a chover, o que gafanhoto não gosta. Segundo fator, vai esfriar. Aí o que acontece? Conforme a frente fria vai avançando, a tendência é dos ventos soprarem de quadrante sul. E aí eles vão, possivelmente, afastar essa nuvem dos gafanhotos, que já prejudicou lavouras de milho, de cana-de-açúcar na Argentina, e que poderiam, sim, entrar pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul, prejudicando pastagens de inverno, principalmente. Então, as condições climatológicas agora não são favoráveis para que a gente tenha, então, essa nuvem se dissipando para os próximos dias. Então, de acordo com os especialistas aqui de meteorologia, e, claro, ouvindo muito bem os especialistas, que a gente acabou de ouvir também, da Embrapa, a gente percebe que a situação não é muito favorável para que a gente tenha essa nuvem se dissipando e pegando, inclusive, lavouras de milho segunda safra de outras áreas do sul do Brasil. Dá para a gente dizer que o clima vai estar aí ajudando esses produtores do sul do Rio Grande do Sul, o oeste do estado também, Kellen. Que bom! Esperamos que esteja do nosso lado, que a gente quer esses gafanhotos bem distantes aqui do Brasil. Diga para a gente, tem chuva avançando para algumas áreas centrais do país, que hoje estão com o tempo seco, mas a gente já tem alertado que vai ter uma mudança no padrão de chuva. Quando a gente já começa a observar isso nos seus mapas, Priscila? Olha, a gente já observou, já na última madrugada, essa frente fria que vai finalmente romper esse bloqueio atmosférico. E ela é justamente o que deixa essa nuvem de gafanhotos ficar mais dispersa nos próximos dias, porque vai ter muita chuva. Por enquanto, a gente vê chuva só no sul do Rio Grande do Sul, mas dá uma olhada comigo, Kellen, o que vai acontecer. Essas instabilidades vão se espalhar. Então, você vai ter temporais no sul do Rio Grande do Sul, mas já vai ter chuva nos próximos dias. No centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e até mesmo no sul de Mato Grosso do Sul. Para Santa Catarina e para o sul de Mato Grosso do Sul, mesmo antes da chuva chegar, a gente já vai ter ventania, com rajadas que podem superar os 60 km por hora. Os volumes aqui, em média, estão mostrando 15 a 30 mm, mas é claro que a gente pode ter chuva mais forte nos próximos dias. Inclusive, este próximo mapa, que mostra o acumulado do dia 29 de junho até o dia 3 de julho, ele tem aí uma expectativa de até 50 mm de chuva em algumas áreas de Santa Catarina. Vai voltar a chover em Mato Grosso do Sul e até mesmo em São Paulo, com volumes mais significativos no sul do estado. Então, agora, na primeira semana do inverno, a gente tem uma frente fria que vai romper, então, esse bloqueio atmosférico. E depois da frente fria vem o quê? Depois da frente fria vai vir onda de frio, que, por enquanto, não vai ser tão intensa assim para as áreas produtoras do Paraná, de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É um frio que vai ficar mais restrito ao sul do Rio Grande do Sul, com mínimas de 3 graus. Os preços do boi gordo dispararam ontem e chegaram a subir R$ 5,00 em um único dia em Goiás. De acordo com o levantamento das safras de mercado, a oferta restrita de animais impulsionou o resultado dos preços. Vamos ver. A oferta restrita de animais puxou os preços da arroba do boi para cima, de acordo com as safras e mercado. No cenário doméstico, o relaxamento da quarentena em alguns estados também contribuiu para alta nos preços. Segundo a consultoria, em Goiás, o valor subiu de R$ 200 para R$ 205. Em São Paulo, o preço passou de R$ 209 para R$ 211,00, a arroba. Em Uberaba, Minas Gerais, a alta foi de R$ 1,00, saindo de R$ 204 para R$ 205. Já em Cuiabá, Mato Grosso, a arroba passou de R$ 183 para R$ 184. As exportações de carne continuam em alto, o que deixa o mercado interno menos abastecido e a baixa oferta é um dos fatores que sustenta o preço, de acordo com o levantamento da Radar Investimentos. Para mais detalhes sobre o mercado da pecuária, a gente conversa agora com o sócio-diretor da consultoria, o Leandro Bovo. Bovo, seja bem-vindo. Como é que está o mercado pecuário hoje? Há sustentação nesses patamares mais altos de preço? Boa tarde, amigos do Canal Rural. A situação hoje da pecuária é de estar sentindo muita falta de oferta. Como a gente havia já conversado diversas vezes, a crise do coronavírus e toda a incerteza que se abateu no mercado entre março, abril e maio, ela diminuiu bastante a intenção de confinamento e de semi-confinamento. E aí os animais da safra acabaram e ainda não tem os animais de coxo. Então a gente está numa situação de baixíssima oferta, com a exportação acelerando, a exportação indo muito bem e deixando o mercado interno enxuto. Então mesmo que a gente tenha uma demanda que não é a ideal no mercado interno por conta da crise, a baixa disponibilidade de animais e de carne no mercado interno mantém os preços sustentados, de modo que os preços atuais têm sustentação na baixa oferta. A gente iniciou essa semana, Bovo, de olho na relação Brasil-China, especialmente depois da China intensificar alguns protocolos para saber se os alimentos poderiam ser vetores do novo coronavírus. O governo brasileiro foi notificado na última semana pedindo mais esclarecimentos sobre os frigoríficos que tenham funcionários com casos de Covid. E aí houve uma grande expectativa sobre desdobramentos disso no mercado brasileiro. Como esse fator afeta o mercado pecuário hoje? Olha, essa preocupação da China é até algo natural. Eles vão ter uma vigilância bastante grande. Essa questão da transmissão do coronavírus ou da possível contaminação de carne pelo coronavírus, no caso da carne bovina, ainda não foi comprovado. O que foi comprovado foi em salmão vindo da Europa. E aí a China tomou medidas para intensificar a fiscalização. Mas é só isso. Até agora não teve impacto de cancelamento de embarque ou de diminuição de compras por conta disso. Houve apenas, então, somente uma intensificação da fiscalização na chegada da carne lá. De fato. Então é isso que a gente tem. O reflexo disso no mercado atual é zero. Tanto é que o mercado, se você comparar essa semana com relação à semana passada, fica até mais firme e mais preços altos no mercado. As exportações divulgadas da última semana aceleraram, inclusive, com relação à segunda semana de junho. Se a gente mantiver esse ritmo, junho pode ser o recorde de exportação. Não só de junho, mas o recorde de todos os meses da história do Brasil. O que é muito positivo e ajuda a explicar a sustentação dos preços do boi goido do mercado até agora. Você acaba de dizer que junho pode ter recorde de exportação brasileira, que essa notificação da China pedindo esclarecimentos ao governo brasileiro praticamente não repercutiu no mercado doméstico, que está com preços mais firmes dada a oferta restrita. No entanto, a gente também observa o mercado global e vê casos, por exemplo, da Tyson Foods lá nos Estados Unidos, uma unidade que teve uma questão de suspensão temporária envolvendo o caso de coronavírus entre os funcionários e há também o caso de um dos maiores frigoríficos lá da Alemanha. Essa situação no mercado global traz alguma dica do que a gente deva prestar atenção nos próximos dias? Sem dúvida. Mostra que a indústria tem que ficar muito atenta e muito precavida com relação a qualquer problema com o coronavírus entre seus funcionários. Na verdade, a gente já está vendo isso. A nossa indústria é uma indústria muito boa, todos os frigoríficos brasileiros aptos a exportar têm um padrão de qualidade muito grande, de processos muito bons e eu acho que isso não deverá ser um problema relevante para a gente, mas óbvio que o recado está dado. Eles estão fiscalizando, vão aumentar a fiscalização e cabe à indústria tomar as medidas necessárias para evitar qualquer tipo de contaminação ou qualquer impacto maior desse tipo, desse problema com o coronavírus com relação aos abates. E essas medidas já estão sendo tomadas, então é bom que se frize isso. A indústria está agindo de forma muito consciente e muito precavida nessa questão, até porque a China é um importador muito importante, ninguém quer perder a China. Tá certo. Leandro Bovo, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Desejo uma boa semana e volte sempre. É sempre um prazer falar com vocês, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigada a você, obrigada a Radar Investimento. Sentiu falta de algum conteúdo?